O elenco que o Botafogo montou é sacanagem de qualificado, irmão. Sério, depois dessa segunda janela, não tem sequer uma posição em que o clube esteja carente hoje. Seja no time titular ou no banco de reservas. Se liga só, no gol, tem John e Gatito. Zaga titular é uma das melhores do país do momento, com Alexander Barbosa e Bastos. E no banco você tem o Adrielson, que até ano passado estava na seleção brasileira, o Pablo, que já foi da seleção brasileira, e o Lucas Raul, terei ser fraquinho. As laterais, o Matheus Ponte, que vinha muito bem, e o Vitinho do Burley, que acabou de chegar da Premier League. Na lateral esquerda, Marçal, Cuiabano e agora Alex Telles, titular da seleção brasileira na última Copa do Mundo. Qualquer um dos três brigaria por titularidade em qualquer clube do país. Assim como todos os volantes do Botafogo. Se você pegar os cinco, todos eles brigariam por titularidade em qualquer clube do país. O Botafogo tem o Gregor e o Marlon Freitas, que estão jogando uma barbaridade. Tem o Alain, que já ficou muito tempo na seleção brasileira, jogou Premier League quase a vida inteira, jogou também no Napoli durante um tempo. Danilo Barbosa, que é muito bom jogador. O Tietê, que já foi titular em boa parte dos grandes clubes do Brasil, campeão por onde passou. Aí você chega ali nas pontas do campo. Tem ali os jogadores que estão jogando pelo lado esquerdo. O Almada, campeão do mundo com a Argentina. O Romero, que é muito bom jogador. E o Jeffinho, que também é muito bom jogador. Do lado direito, Luiz Henrique, provavelmente o melhor jogador do Brasil na atualidade. Seleção brasileira, indiscutível. Matheus Martins, que já chegou quebrando tudo. E o Carlos Alberto, esse sim, é um pouquinho mais abaixo. E ainda tem que, pra quem joga ali dos lados do campo ou até pelo centro, o Savarino, monstruoso, tá fazendo uma temporada incrível. O Eduardo, que é muito bom jogador e tá machucado. E o Júnior Santos, que provavelmente, antes de se machucar, era o melhor jogador desse time antes do crescimento do Luiz Henrique. E pra fechar de centroavante, o Tiquinho Soares, durante o ano passado, sofreu com a falta de um reserva. O Botafogo contratou um jogador pra ser seu reserva, que é tão qualificado que acabou sendo o titular. E o Tiquinho, que é muito qualificado, virou a reserva. Aí você tem Igor Jesus e Tiquinho Soares pra centroavance. Pô, olha esse elenco, irmão. Olha a quantidade de opção. Olha quanta qualidade. Olha o momento de cada jogador. Não à toa, o Botafogo tá aí brigando pelo título da Libertadores e é líder do Campeonato Brasileiro com todo o merecimento. O que você acha? Deixando de comentário já me segue, faz vídeo de seu futebol todos os dias e é aqui nesse perfil.